Sonhando com a primeira habilitação? Vá agora mesmo no CFC Zilkowski, seja um motorista habilitado você também. Faça a primeira habilitação com pagamento facilitado. Aulas teóricas e práticas com os melhores instrutores. CFC Zilkowski, há 19 anos formando condutores. A diretora da Escola Patrício desmentiu nesta tarde a informação de que a obra de reforma da escola seria entregue nesta sexta-feira. Segundo informações escolhidas por nossa redação, a obra da escola levará aproximadamente 30 dias para ser concluída e entregue. A previsão foi dada pela empresa responsável pela execução do serviço. Enquanto a obra não é finalizada, os alunos se dividem entre um prédio cedido por uma igreja e outras salas da escola.